Em Foz do Iguaçu, um local que deveria ser de livre caminho para pedestres, que é a calçada, mas tem pontos, gente, lá da terra das cataratas, que eles são ocupados com outras coisas. Tem pula-pula, tem barraca de óculos, virou um Paraguai mesmo, só que do lado de cá, em Foz do Iguaçu. Olha só, e os pedestres estão reclamando. Os flagrantes não foram difíceis de encontrar no centro da Avenida Brasil. Ambulantes e comerciantes utilizaram um pouco a mais do espaço direcionado a pedestres com a colocação de objetos. Até um pula-pula ocupava a calçada. O pedestre reclamou. Atrapalha? Um pouquinho, principalmente de chuva, né? Tem que ficar desviando? É. Atrapalha, atrapalha, sim. E é sempre assim quando se espaçam aqui na Avenida Brasil? Normalmente, normalmente é. Nesse outro local, o cliente de revendas de carros foi que tomou conta da calçada. O pedestre que desviasse. Mas quando se trata de calçadas, os problemas só aumentam. O piso tátil, essa faixa amarela, deveria ser contínua e padronizada para o deficiente visual poder se orientar. Dona Heltraut tem apenas 10% da visão. Ela não utiliza o piso para se orientar, mas as dificuldades que ela enfrenta são outras. Precisa dar uma reformada nessas calçadas, né? Para quem tem, depende de cuidar os degraus, eu tenho só 10% de visão, né? Então é complicado. O Fostrans, órgão que normatiza a colocação das calçadas com faixas guias, explicou porque existem as falhas e falta de colocação em todos os comércios. Aqui no centro, a gente percebeu onde é obrigatório, alguns não se adequaram ainda, é passível de notificação, que é feito pela Central de Fiscalização da Prefeitura. E o Fostrans, que ajudou a elaborar a lei, ele presta o suporte para aquele que pretende executar a sua calçada, possa recorrer a nós, para que orientamos da melhor forma possível de como fazer. Nessa outra região da cidade, o passeio ficou um pouquinho comprometido a partir daqui, pois os comerciantes acabaram colocando na calçada algumas mesas. Aí quem tiver que passar, tem que ter paciência e se desviar. Eu vi que você passou ali pelas cadeiras, desvia um pouquinho. Você acha que na calçada acaba atrapalhando tanto o objeto? Um pouco, é, um pouco. E já passou por aqui algumas vezes? É sempre assim, cheio de cadeira? Já, eu sempre passo aqui em algum lugar ou outro e é sempre assim. A gente entende que em períodos de crise, o comerciante para vender, ele faz de tudo para chamar a atenção lá do comprador. Só que daí você atirar, por exemplo, lá, o direito de um pedestre que tem algum tipo de dificuldade em caminhar, em se balizar, em se orientar pelo que tem nas calçadas, hoje também é um pouco desumano. Em relação às calçadas, a gente sabe que são problemas que todos os municípios enfrentam, principalmente na área central, quando a gente vê até pula-pula sendo montado ali, cama elástica, né? E a ocupação de calçadas, como já tivemos em outros pontos também. Por exemplo, aqui em Cascavel, o mesmo problema. Carros, veículos ali na região de São Cristóvão que ocupam as calçadas. Muitas fiscalizações tiveram de ser feitas para evitar, ou para pelo menos conscientizar o comerciante de que ele não pode ocupar a calçada, que é a faixa única de passagem dos pedestres, né? E não dá para negar que, embora o iguaçuense esteja compreensivo ali, ah, prejudica um pouco e tudo mais, deixa feio a área central e acaba prejudicando. Porque ainda assim, tem pouco movimento, porque a reportagem foi feita numa segunda-feira. Mas e agora, sábado ali, véspera de Páscoa, e depois, no Dia das Mães, todo aquele badulac cheio de ocupação das calçadas e os pedestres tendo que realizar suas compras? Muitas vezes, o que é para chamar a atenção do cliente pode ser uma contra-propaganda e um problema até de acessibilidade para que eles possam entrar no seu estabelecimento. Então, tem que pensar muito nisso. Tem que ter, sim, claro, um chamariz para o cliente, mas não pode ser exacerbado, porque senão acaba sendo um tiro no pé. Então, tem que ter, sim, claro.